A Voz de Saeré A Voz de Saeré Fernando, e seu nome todo é como mesmo? É o Tonho Fernando de Lima Muito bem E vocês nasceram aqui mesmo nesse município Ou melhor, neste sítio, Gamileiro? Eu não, eu sou de Paceira Paceira? É, eu sou residência de Paceira Minha família, eu estou de Paceira, Lemoeiro, Paceira Que é a família do Zalbuquerque Muito bem E Fernando, nasceu aqui nesse? Nasci aqui mesmo Nasci naquela casinha ali embaixo Nesse tempo não tinha nem maternidade para ir Nasci em casa, nasci aqui e aqui estou Você nasceu no sítio Gamileiro E no sítio Gamileiro mora? Moro E é só que os povos me levaram agora daqui Se Deus quiser Muito bem Agora, como é que vocês se conheceram? Porque é distante, né? Saeré, Paceira Lemoeiro Fica um pouco distante, né? Porque tem meu tio que morava aqui Que era João Lemoeiro Que é o pai de comadre Clarice Aí ele já tinha um sítio O papai vinha Para a casa do tio Que a esposa dele era minha tia Irmã do meu avô Aí tinha um sítio aí Ele trouxe para o papai O papai gostou do sítio Vendeu lá Aí a gente trouxe para aquele ano Ah, e você veio morar aqui ainda jovem? Eu vim com cinco anos Ah, ainda criança? Foi, ainda criança ainda Quer dizer que vocês se conhecem Desde o tempo de criança? Desde criança Desde que a gente começou a estudar ali No grupo da Mongonga Aí a gente se conheceu lá Conheceu lá no grupo? No grupo, estudando Com 12 anos Comecei a namorar com ele E ele com 12 anos E ele com quantos anos? 12, né? 12 direito 12 Mas tão novo Já começou a namorar já Era assim Começou cedo Começou cedo É, porque ele era muito atrevido Atrevido É Olha Fábio deu Olha aí Ele é soncinho Tá revelando, revelando Ele é soncinho, né? Mas de soncinho Ele não tem nada, né? Mas você tinha namorado já Alguém, não? Eu já Eu já tinha uma namorada Que era lá do Riacho do Mel Com o nome de Marnava E depois acabou e Começou Mas você tinha 12 anos Você começou muito novo, né? Eu conheci Sabe, né? Infância, né? Escola, essas coisas, né? Aí, por aí vai Agora, Marlene, para o primeiro namorado? Foi Primeiro namorado E aí, namoraram e casaram logo? Não, passei por 6 anos Entre namoro e noivado 6 anos Você ficou quase assim Pensando que a coisa não ia, né? Não, porque eu era muito nova Aí o papai botou a gente para estudar Se arrumar, namorar na escola Dou uma pizza e tiro da escola E você levou a pizza? Não Eu achei Eu Sinal, era escondido Escondido É, um sacrifício Para o irmão dela O irmão dela Qualquer coisinha com a gente Corria, contava lá Aí, olha Olha a branca desse fogo, né? Como é que é namorar escondido? É, porque ele não ia lá em casa Nem o papai sabia Nem o papai sabia Aí, um dia Ele me entregou um bilhete Aí, meu irmão viu Deixa eu dizer a papai, viu? Aí, corria na frente Aí, eu voltei toda triste Com vontade de chorar Entreguei o bilhete para ele Aí, pronto Aí, quando o tempo Fiquei macio E disse Mandou outro bilhete Aí, eu aceitei de novo E pronto Está um pouco diferente O tempo de hoje Para namorar, né? Não está, né? Muito Muito diferente Primeiro que ninguém escreve Mais nem carta Nem bilhete, né? Aí, ele esperou eu ficar Pelo menos com uns Uns 14 anos Porém, assim Para poder ir na casa do papai E pedir eu para namorar Aí, ele foi lá e pediu Mas também Quando ele sofre Também Foi um carro que não Não ia em distância Meu sofre Gosto muito dele E sinto que ele gosta Muito de mim Nós nunca tivemos Dizendo um para o outro Graças a Deus É que nem um pai Um pai e uma mãe Que eu tenho É meu sofre e minha sobra Interessante essa história E aí, vocês casaram E já vieram morar aqui No Gamileiro Foi Que já morava, né? Ficaram no Gamileiro Aí, eu vim morar na casa Do pai dele Passei 3 anos Morando lá Depois, ele construiu Essa casa E aqui, eu vim morar Muito bem Até hoje Agora, vocês têm Vários filhos 5 5 filhos 2 filhos Mulher e 3 filhos Homem São 2 filhas E 3 filhos É Isso Muito bem Agora, Marlene Você também foi Agente de saúde, né? Foi Trabalhei 6 anos De agente de saúde Você pode contar um pouco Dessa sua experiência Para a gente? Posso Foi muito bom Eu gostava do que eu fazia As pessoas também gostavam Do meu trabalho Senti muito Quando me enteraram Porque eu gostava De atender as pessoas Tinha muita gente Muita criança Não tinha nem registro Eu corria atrás Para Falar Como que era Que eu andava O procedimento Eu tinha que resistar E eu consegui E várias crianças Foi registrado No meu tempo Porque eu era Agente de saúde Naquela época Muitas crianças Não tinham registro Não Aquele menino mesmo Disse isso O pessoal Disse isso cego A gente não tinha registro Os meninos de Jaci Não tinham registro Era tudo Os meninos Tudo pequenininhos Tudo sem registro Eu disse não Porque a gente tinha Que fazer um cadastro E precisava Do De toda essa documentação Toda a documentação Aí a gente E aí Marcar lá no cartório E dizia Tal dia a gente Vai levar os meninos E o pai E a mãe E a gente conseguia Então você foi Uma pessoa muito importante Aqui nessa comunidade Justamente para resolver Esses problemas Né Resolvia Chegar lá Tem um problemazinho Para resolver E eu digo vamos tentar resolver E aí resolvia Muito bem Na agricultura Plantando uma irmã De vizinho Por ali Um milho E essas coisas Só em casa Só em casa Meu pai Na época adoeceu Ficou em cima De uma cama E eu E plantava as coisas Eu e mãe Plantava milho Feijão E a roça Continuava Só na agricultura Só na agricultura Agora Vocês estudaram aqui também Falaram que estudaram Até que série Eu estudei até Oitava série Oitava série E Fernando Foi até oitava série Só a quarta série A quarta série Esse tempo de namoro Foi quando vocês estudavam Antigamente chamava-se Primeiro grau Primeiro é isso Era Essa escolinha Que era aqui Que era Maria Vieira Aqui ao lado Estudei ali Aqui mesmo No sítio Do lado aqui Do sítio Mugonga É O Lomba O Rupanya está lá Só que não fazia Mas o Rupanya está lá Eu estudei Aí eu e ela Foi Ela a gente foi para Sairei ainda à noite Vou levar para ela à noite E ela foi Até a oitava Em Sairei Vocês participavam Das festas Como é que é As festas As festas As festas As festas A gente participava Sempre As festas Da igreja Quando Frei Damião Vinha para onde ele Vinha a gente Acompanhava Se ia para a Bizerra A gente ia Mandar caramba Nas missões Nas missões De Frei Damião Sairei Sairei Bonito Tinha muita festa Por aqui Assim Festa na casa de vizinho Fazia uma dança Um mamulengo Essas coisas Vocês participavam disso Ou não Sempre acontecia Essas festas por aí Mas eu não participava As festas que a gente ia Era em Dona Sessa Quando a Dona Sessa Cumpriu esse terreno aí Todo ano Ela fazia o São João E ela convidava a gente Sempre a gente comparecia lá Só para ver O reino de brinca O reino de brinca Mas a gente nunca foi de festa Agora vocês são muito católicos Né? É Nós já vim de uma família católica Meu pai e minha mãe E Estou no mesmo caminho E Marlene Também vim de uma família De uma família muito católica Católica Minha mãe é muito católica Minha família é toda católica E vocês tem um filho que é padre Né? É Graças a Deus Tenho ordenado recentemente Dez dias hoje foi que ele falou Dez dias hoje Dez dias Considerando que hoje é dia Dia oito, né? Oito de julho É Quer dizer, faz pouco tempo Que ele foi ordenado Dia vinte e nove Dia São Pedro Dia de São Pedro Dia de São Paulo Foi ordenado E aí é claro que ele vem Ele traz também Ele tem com ele Toda essa tradição Da sua família, né? Mas quem foi que incentivou ele A ir pra igreja Pra ser padre? Foram vocês? Ele mesmo que decidiu Não foi incentivo Do pai e da mãe, não? Ele Por acaso ele namorou Chegou até noivar Acabou o casamento E depois começou Diz que ia fazer O curso vocacional E começou E um dia ele foi lá pra Teve um louvor lá Na casa do Senhor Jesus E chegou em casa E disse Mãe, eu vou pro seminário E o Fernando E o pai Eu vou pro seminário A gente teve surpresa A senhora estava confiante mesmo Que ele ia pro seminário? Não, assim No momento Pra mim foi uma surpresa Porque eu nem esperava isso Que ele ia pro seminário Mas foi um chamar de Deus Não era o seu projeto? Não Não vou dizer Não, meu filho tem que ir Não O meu projeto Que ele noivou Casasse Que tivesse os filhos Aí ele resolveu isso E é padre Graças a Deus Foi o caminho que ele escolheu E a senhora apoia Agora apoia Toda vida apoiei Só não Muito bem Chegando gente por aqui Tudo bem, meu companheiro Muito bem Fernando E você sempre deu força Pra ele também ser padre Porque eu acho que os pais Precisam dar muita força Porque eu acho que é uma trajetória Um pouco complicada É verdade Mas É aquele Foi um filho Que tudo que ele fazia Comilhava comigo Quando ele disse Olha pai Tô namorando Tudo bem Olha pai Eu acabei Já acabasse Já E agora? Não, eu vou pro seminário Você vai pro seminário Tudo bem Que vá Seu caminho é esse Até que chegou A caminhada dele chegou Ser um sacerdote Era difícil Porque a gente Gente pobre Tinha que dar de tudo Porque o seminário daqui Dá o estudo e alimentação E o resto É tudo por conta dos pais Os pais daqui Complicado, né? Mas conseguiu vencer, né? Então, Fernando e Marlene São cinco filhos É Um realmente Foi pra igreja ser padre Ser padre E os outros? O outro O outro é formado em biologia 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 Mora aonde? No Recife Em Recife É, no Recife De quinze, quinze dias De mês e meio Que ele vem em casa E agora Tá muito difícil pra vir Porque ele agora Tá sendo Monitor Lá da Federal Já tá fazendo doutorado Aí é muito estudo Muito puxado Aí ele vem muito pouco em casa Ele faz doutorado em biologia? Faz Já é biólogo E agora já tá fazendo doutorado em biologia E já tá ensinando Os outros novatos Que chegam Ele já Já tá ensinando Aí eles Ganham uma bolsa Pra fazer isso Muito bem Coisa boa E o outro está com vocês ainda O outro está O outro filho Foi pra Vitória Estudou Feio tecno Agora tá em casa Terminou Tá tentando receber o diploma dele Então cada filho já Tá assumindo um compromisso na sociedade E já desempenhando uma função aí, né? Isso Importante Importante Agora, como é que era essa comunidade aqui há 30 anos atrás? Como é que era? O gamileiro Muitos sítios Muitas matas Porque hoje a gente passa no gamileiro Poucos sítios Muito cercado Realmente, José Aqui era um sítio Muita gente Muita gente aqui Mas pouquinhos foram vendendo Foram-se embora pra rua E tem poucos aqui A maioria tá na rua Um foi derrubando os sítios Os mais antigos foram morrendo Os filhos que ficaram poucos Ficaram na propriedade Pra investir e sair E todo mundo Aí tá nesse deserto Que não tá agora E parece-me que era Muito mais moradores Que residiam por aqui, né? Com certeza Nunca tem esse povo Tá na rua Miseio, sairé Ficou-se embora tudo pra rua Poucos tem aqui agora O sítio tá ficando Com muita ausência Da presença humana, né? Como alguém Outro dia alguém me falou assim É muito pasto Para pouco rastro Pouco rastro É verdade Aí tá Tem Os pessoal de longe Do reciclo Tão comprando Os pedacinhos De terra e construindo Se fosse casa boa Aí O pessoal Vendendo-se embora Morar Quer dizer As pessoas daqui Da região Indo embora Pra cidade É Os arrebados, né? Porque não tem condição De morar no centro Não tem condição É verdade E aí as pessoas ricas De outros municípios Comprando as terras Para passar Final de semana Final de semana Tá ficando rodeada De gente Mais gente de fora Gente do Recife Gente de fora Que gosta do local Já vivem estressado De estar na cidade, né? Final de semana Querem ter Um descanso Querem ter um descanso Merecido, né? Merecido Enquanto as pessoas Daqui da região Vão embora Pra outros lugares Isso Isso a gente tá percebendo Em todos os sítios De Sairé Todos os sítios De Sairé Agora Pra gente Encerrar Nossa entrevista Eu queria que vocês Deixassem aqui Um conselho Pra as pessoas Que estão nos assistindo Ou as pessoas Que estão nos ouvindo Qual o conselho Vocês podem deixar Pra essa juventude Ou melhor Pra todas as pessoas Só quem precisa Do conselho Não é juventude São todas as pessoas São seres humanos É Não é verdade? Isso É pra procurar mais A Deus Principalmente Porque a gente tem que Caminhar com Deus Primeiro Tá Deus na frente Pra tudo E deixar essa vida De tanto Dentro da bebedeira Que tem jovens Que tem tudo pela frente Tem essa facilidade De estudar Mas não querem E fica Bebendo muito Outros Usando outras Coisas Que não é Devido usar E não procura Tanto a igreja Porque tem muitos Jovenzinhos aqui Que não procuram a igreja Tanto jovem Que podia procurar Mais a igreja Pra ter mais Mas conhecer mais A Deus Porque Deus Em cima de tudo É Deus Mas não procura Muito bem E Fernando Qual o conselho? É O conselho Foi como ela falou Que os pais Deveriam ir pra igreja Levar seus filhos E Principalmente estudo Essa turma jovem Vão pro estudo Mas não querem É farra Bebedeira Isso não Não leva a nada Isso Só vai aos contrários Isso É procurar Deus Principalmente os pais Levar os filhos Pra igreja É necessário Isso aí Que parte das famílias Levar Os filhos Pra igreja E então Estude A turma Jovem hoje Estude Do dia da manhã Que seja melhor pra eles Sérgio mesmo Quando ele era novinho Eu Minha mãe E uma comadre de mim Que se chama Regina Que é a mãe de Zaltino Vinha pra aqui E a gente com ele Não vinha no braço Ia pra missa Não cunha Quando tinha missa A gente ia por aqui E levava ele pra missa Desde criança Nunca deixei de levar meus filhos Pra igreja Começava de criança Todos eles Se depois Se tiver algum Que não queira Frentar a igreja Mas Depois de grande Porque desde criança Eu levo meus filhos Pra igreja Muito bem Você vê Que tem essa igreja aqui Que não tinha na comunidade Uma igreja Hoje nós temos ela aqui Agora você vê Veja O texto dos homens Vê quantos homens Tem nessa igreja Tanto o homem Que tem aqui Pai de família Muitas crianças Tem por aqui Mas os pais Nem o texto dos homens Fé quente Como é que uma criança Dessa vai Dar um exemplo É preciso pensar Pensar E os pais Levar as crianças Os filhos Pra As igrejas Mas Pouco Só faz falar Mas aí É difícil Eu percebo Nessa entrevista Que vocês Não tiveram a oportunidade De estudar De se formar Como gostaria A oportunidade Não foi pra vocês Mas vocês Fizeram isso Com os filhos Foi Meu sonho Era Todos os filhos Estudaram Tiveram acesso Não teve formatura Quem não quis Mas teve a oportunidade Todos foram formados Todos eles Fizeram a formatura deles O padre é o padre Sérgio Fernando Padre Sérgio Fernando O filho que mora Em Caruaro Ou melhor Em Recife Cizinando É Cizinando Cizinando E um jovem Muito estudioso Tá fazendo doutorado Em ideologia Pela Universidade Federal Isso Então Vocês não tiveram a oportunidade Mas vocês oportunizaram Os filhos E a maioria dos filhos Pelo que eu estou vendo Aproveitaram Essa oportunidade E foi tudo Através do estudo Que a gente não tinha Possibilidade de pagar Uma faculdade Pra eles Eles se empenharam Em estudo E com As bênçãos de Deus Que tudo Através de Deus E hoje em dia Tem uma neta Que também estuda lá E graças a Deus Valeu a pena O investimento Investimento É Investir na família Investir na sociedade Meu sonho Que eu tinha muita vontade De estudar bastante Mas não tinha condição E meu sonho Era ter meus filhos Formados Meu sonho Era Ver um filho meu Numa faculdade Ter uma faculdade Pois é Isso é importante Muito obrigado a vocês De nada Obrigada a você O tempo que eu estudei mesmo Pra ir pra cidade Era muito difícil pra mim Eu só estudei aqui Até a quarta série Hoje assinamos a pulso E hoje me faz falta A leitura Mas não vou estudar mais não Me faz falta Mas ainda dá tempo Estudar mais Você não quer mais Eu não quero mais Estou ficando velho Não Deixa eu por aqui mesmo Até quando Deus quiser Muito bem E minha família Ok Muito bem Meus amigos e amigas Nós ouvimos aqui Mais uma entrevista Do Compartilhando Experiências E esta semana Conversamos com a companheira Marlene Do Camileiro Com o companheiro Fernando Eles são Formam um casal Exemplo Aqui em toda essa região Todas as pessoas Têm uma grande consideração Por eles E eles estão também Muito felizes Porque seu filho Foi ordenado padre Recentemente Ao padre Sérgio Fernando Mas não somente Pela ordenação Do padre Sérgio Fernando Eles estão muito felizes Também Com todos os filhos Porque cada um Está seguindo uma área Está se dedicando E todos eles Têm sido Ou têm se transformado Em uma árvore Que é frondosa E que tem dado Muita sombra Tem oferecido Muita sombra E muito orgulho Para os pais Eu acho que é importante Muito orgulho De todos os filhos De todos os cinco Quando a gente Tem uma família Que tem filhos E sente orgulho Pelos filhos que tem A gente já ganhou Uma grande batalha Já ganhou Exatamente O maior presente Que poderia alguém Ganhar Então isso é Importante E hoje nós estamos Homenageando Esse casal Contando um pouco Dessa sua história Começaram a namorar Tão cedinho Doze anos Onze anos Mas constituíram família Num tempo Que hoje Hoje casamento Dura meses Dias Já já vai com Quarenta e um anos Quarenta e um anos De casado De casado Mas teve seis anos De namoro E que revelaram Que teve namoro escondido Muita coisa Mas com muito compromisso Com muita responsabilidade Bom Na próxima semana Teremos mais um programa Compartilhando Experiências Até lá Muito obrigado a você Que assistiu esta matéria A este documentário Esperamos que você Possa compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática tratada Em breve Nos encontraremos